E aí, guys, beleza? Eu sou o Fakebonge, tá aqui, manozinho, um servidor um pouco diferente, que é o StringMC. É a primeira vez aí que eu tô fazendo uma divulgação em vídeo de algum servidor. E, mano, passem aí no String, é um servidor muito maneiro de Factions aí pra vocês, né? Vocês viram aí que eu comecei a gravar Factions e, mano, esse servidor é muito da hora. O que eu vou fazer hoje é abrir umas caixinhas aqui nesse servidor maravilhindo, IPvp. Esse daqui é o servidor do Dokitos, que é um youtuber muito zeka, mano. Então, eu vou deixar aí também o link do canal dele, o link do IP do servidor e o link pra loja também, pro site da loja, né? Então, é isso aí. O que eu já vou começar fazendo aqui, mano... Mano, o que é isso, velho? Do nada eu já vim com uma caixa aqui e já vou abrir, então. Eu nem vi. Eu só não vi de onde eu peguei essa caixa, não. Mas eu já vou abrir. Vamos ver o que vai cair. Nossa, aqui é um arco. Nada a ver, né, mano? Mas é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje é pegar os kits aqui, só pra mostrar aqui pra vocês como funciona. Eu tô com o último VIP, que é o VIP Assassino. E, mano, esse VIP é muito bom, sério. Recomendo muito você comprar, porque ganha muita coisa boa. Aqui, como você pode ver, são todos os itens que eu ganho, tipo, a cada tempo que eu pego o kit, né? E aqui, é os do kit diário. Eu ganho um full dima. Mano, um full dima. Você tá entendendo o que é um full dima, mano? Um full dima é isso daqui, moleque. Um full dima ganha também umas maçãs, bloco pra umas TNT, né? E, mano, aqui tem um basiquinho aqui, ó. Só um full dima ali, ó. Só uns itens de dima bem tranquilos. E agora eu vou pegar o kit assassino semanal, que vem umas caixas. E o mensal, que vem esse full P5, inquebrável e Fire Protection. E também vem esses itens maravilhosos com meio pack de capiroto. Nossa, mano. Se liga que a gente vai ficar zica. Bom, o objetivo desse vídeo vai ser meio que eu ir PVP com a galera, velho. Vamos ver como vai ser o PVP. Ok, eu já vou deixar aqui a espada. Eu vou guardar aqui as coisas que eu não vou precisar, que é tipo isso daqui. Isso daqui eu vou deixar aqui. Eu já vou abrir essas caixas aqui e depois eu vou gastar os meus cashs que eu tenho aqui do ladinho. E é isso, né? Vamos pegar aqui. Primeiro a gente vai abrir todas as caixas que a gente puder abrir. Vamos ver se vem alguma coisa zica aí pra nós. Nossa, eu vou ver o bloco, velho. Não, não, não. Eu não quero bloco. Eu preciso de capiroto ou... Mano, essa daqui não vem beacon. Mas eu quero pegar beacon aqui, velho. Porque beacon é o poder, moleque. Beacon a gente consegue vender por muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu vou ficar rico nesse servidor. Vocês não estão entendendo. É sério, esse servidor é muito, muito da hora, velho. Então, passem aí. Beleza, então aqui continuando a gente abrir aqui as paradas. Vamos lá abrir mais uma caixinha. Vamos ver o que a gente pode ganhar, velho. Eu já vou abrir várias, ó. Eu já vou abrir várias. Eu já tô louco. Já vai essa também. Já vai essa também. Que daí vem só os itens pra minha mão. Ó, vem uma pá. O que mais eu vou ganhar? Machado. Nossa, esse machado aqui... Não, não é um machado muito bom, não. Bloco e mais bloco. Nossa, eu vou vender tudo. Eu vendei tudo. Eu vendei tudo pra ganhar dinheiro aqui, velho. Vamos lá, então. O que eu vou fazer agora vai ser... Vim dar um barraquete aqui. E vou comprar... Vou comprar isso daqui, ó. Esse daqui... Esse daqui é o rolê. Esse daqui é o rolê. Porque aqui tem a felicidade do mundo. Eu não tô entendendo. São 25... São 25 caixas misteriosas de beacon pra gente abrir. Eu vou abrindo assim, ó. Eu vou abrindo assim porque eu quero ter a surpresa. Vai que eu consigo ganhar um beacon aqui. Aí eu fico rico no servidor. Nossa, vai ficar muito barulho. Nossa, vai ficar muito barulho. Mas eu não ligo. Eu tô louco. Eu tô louco. Eu tô louco. Eu vou abrir tudo. Eu vou abrir tudo. Calma. Calma. Nossa, o que eu ganhei de ultra raro? Eu ganhei alguma coisa de ultra raro. Nossa, eu tô ganhando só coisa boa, moleque. Nossa, eu ganhei capiroto. Poder máximo, moleque. Mano, poder é muito importante, galera. Ó, já vou usar aqui, ó. Seis. Vou ficar com sete... Oito de poder. Oito de poder. Moleque. Isso daqui é o seguinte. Isso daqui é poder máximo. A galera do Factions já manja o que é um poder máximo, né, mano. A galera do Factions aí já tá ligado. Já vamos abrir mais aqui uma Hot. Mais. Nossa Senhora. E aí E é isso, agora eu vou organizar meu inventário e vou tirar uns PVPzinhos aqui pra mostrar que o bagulho é bom, mano Beleza, agora rumo ao norte aqui, vamos ver o que a gente consegue tirar de PVP Tem uma galerinha ali vindo atrás, velho, que eu tô com um pouquinho de medo, talvez Hum, quem sabe Vamos lá, né, velho, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Talvez seja uma facção vindo atrás de mim Ia ser engraçado, mano, os caras vindo tudo atrás de mim Peraí, você é o primeiro? Então vem Então vem, moleque, primeiro é de graça Eita, rapaz, não tô conseguindo encostar no cara Ai, tá dando umas travadinhas, meu Deus, tá dando umas travadinhas Calma, calma, calma A gente vai dar uma corrida aqui, mas eu acho que a gente tá bem A gente tá bem, a gente tá bem Já vem, já vem, já vem Vem, moleque, você não tem cap Não é possível que você tenha cap Não, 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 calma, calma, a gente dá um combo aqui A gente dá um combo nos caras dos factions Esse aqui já era, esse aqui é o primeiro que eu vou tomar de graça Opa, calma, deixa eu comer uma cap aqui, suazão Calma, galera, calma, galera Nossa, tá todo mundo me seguindo Tá todo mundo me seguindo Caraca, velho, que isso, velho Os caras vão ficar me enchendo de saco Calma, aqui um já ficou pra trás lá Não? Nossa, eu queria colocar o creeper na hora, mas não deu Ai, meu Deus, corre Corre Corre, moleque Corre, moleque Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu vou tentar ir contra um de cada vez Mano, tá todo mundo atrás de mim Sai fora, cara Sai fora, cara Vamos ver um Os caras vão tentar Nossa, olha o cara aqui Sai fora, cara Sai fora, rapaz Você quer levar um couro? Você tá louco? Tá louco, meu truto? Você tá louco? Mano, esses caras são uma facção Eu tenho certeza Sou fake versus Uma facção inteira Calma, vem Vem, vem, vem Vem que eu tenho armadura pra Tancar vocês tudo Vem todo mundo junto, então, vai Vem todo mundo de uma vez só Não, eu tô zoando Calma, calma Calma que eu tô zoando Calma que eu tô zoando Deixa eu ver que armadura que eu tô Tô com a pior armadura que eu tenho Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Calma, eu vou tentar ir lá pra aquelas armaduras Eu vou usar o lançador pra me jogar pra cima, velho Porque tá complicado aqui Tá complicado, os caras não me deixam Tá, eu vou comer uma capirotinha aqui Bem suave e tal, não sei o que lá E vou ficar aqui, vou ficar aqui tranquilo Ó, eu tô aqui de boa Ninguém vai me incomodar Ó, eu já podia deslogar Mas eu não vou Porque eu sou muito é macho Você entendeu? Ó, eu vou trocar aqui essa armadura Já tá bem desgastada E é isso Agora eu tô com essa daqui, moleque Tô com a melhor espada do jogo, velho Tô com as melhores coisas E é isso, mano Vamos lá Ó, o PVP, velho Será que alguém vai tirar o PVP comigo? Hum Nossa, tá vindo todo mundo Tá vindo todo mundo pra cima de mim Tá vindo todo mundo O mundo inteiro está contra mim Mas eu não vou desistir Calma Nossa, velho Vai ser tenso Esse daqui não comeu cap Esse daqui não comeu cap Esse daqui não comeu cap Eu vou dropar Esse daqui... Nossa, agora ele comeu Merda Corre 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 que eles tem poção Corre que eles tem poção Eles tem poção de velocidade Nossa, ferrou, galera Corre, 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 corre Nossa, nossa, nossa Mano Preciso trapar ele Preciso tentar algum jeito De fazer trap com eles Acabou de subir aqui Falou Só tenho mais um lançador Eu tenho que usar Pra deslugar esse lançador ali Eu não posso ficar de brincadeira Com o lançador agora não, mano Agora o lançador Viu virar uma parada Que eu não tenho muito não Só tenho um Então Eu vou ficar esperto Putz, vai precisar Ó Eu consigo dar barra aqui Consigo, consigo, boa Eu quero pegar Um esqueiro Putz, eu peguei Eu peguei a espadona Não, não Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Já deu para uma espadona ali Tá louco, rapaz Tá louco, meu chapa Beleza Coloquei uns bloquinhos Na cara dele Calma, Carol Esses caras são muito agressivos, mano Pelo amor de Deus Eu tenho um pack de carp Eu não vou morrer Se minha armadura não quebrar Mas minha armadura vai quebrar, né Minha armadura vai fazer O favor de quebrar Porque minha armadura é bosta Não, não Ih, não conseguiu Se ele tentar Nossa, ele vai tentar Ele vai tentar jogar aqui Boa Ele acertou Não é que ele acertou mesmo Os caras estão Nossa, velho Está todo mundo vindo atrás de mim, velho Caraca Esse cara foca demais, galera Que isso, mano Não pode ser assim, não, galera Não pode ser assim, não Calma aí Nossa Não vai dar pra matar ninguém aqui Não vai dar pra matar Uma pessoa sequer aqui, velho Os caras estão me focando muito É isso aí Obrigado aí, quem assistiu Eu estou morrendo agora Não, mentira, mentira 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 Eu não vou escapar Boa Não Bugou O balançador bugou Calma Calma Corre, moleque Corre, moleque Corre pela sua vida Corre pela sua vida, seu fiquinho Corre pela sua vida Boa Vai, spawn Nossa, mano Eu sobrevivi a isso Caraca, galera Eu sobrevivi a esse 3v1 bolado, mano Eu não tinha como ir pra vp Não, não Literalmente Não dá pra ir pra vp Os caras focam muito O cara ainda me pergunta por que eu corri Porque tava Barra G Porque Tava 3v1 Talvez Mano, não tinha como Caraca, mano Mas então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Entra aí no servidor, velho Tira uns pvpzinha aqui Abra umas caixas É nóis Deixa o like aí se você gostou Amanhã já tem vídeo de novo Vídeo todo dia Ao meio dia Não esquece de ativar a notificação aí E também não esquece de me seguir nas redes sociais No Instagram E no Twitter É SouFakePDC Ok? É isso Valeu, falou e tchau